Fala minha gente Raquel Educação Canina Esse é o videozinho do trabalho que a gente fez com a Okai, a cachorra da Ana na quinta-feira Só pra dar um feedback pra todo mundo que não sabe Essa é uma cachorra jovem, mais ou menos com um ano e pouquinho Que tem bastante reatividade com pessoas e outros cães O que vocês vão me ver fazer com ela aí é o iniciozinho de um trabalho de pressão na guia Na verdade ela chegou aí, ela explodiu bastante na hora que ela chegou Ela tá de focinha por causa disso, porque ela já mordeu, já redirecionou essa frustração na mordida pro condutor E dá pra ver algumas coisas que eu quero que vocês percebam nesse video aí O que eu tô fazendo é que ela tá só de prongue, ela já trabalha com prongue há bastante tempo Mas eu tô literalmente recomeçando com ela como se ela fosse uma cachorra que nunca tivesse feito nada Eu tô fazendo aí a famosa dança que eu gosto de falar Eu peguei ela da mão da Ana e vocês vão ver que ela tem um pouco desse desespero Eu tô vendo de querer voltar pra Ana, apesar de tudo ela é uma cachorra bem insegura Então o que eu tô mostrando pra ela aí? A primeira conversa na guia, pressão e relaxamento Eu não tentei conversar com ela, não tentei fazer carinho nela, nada disso Eu simplesmente tô usando pressão pra mostrar pra ela que quando ela vem pra mim eu relaxo a pressão e tá tudo certo Eu quero que ela venha comigo, é só isso O que eu acho interessante de vocês verem é que tem muitos cachorros inseguros assim Que eventualmente se tornam canjos bem errativos Então por mais que ela já tenha mordido a Ana, já tenha tido esses confrontos com ela várias vezes Nessa hora a Ana é o elemento de segurança dela, por isso que ela tenta voltar pra Ana, tá? Então você vê que ela vira as costas pra mim, não faz contato visual comigo nem nada Mas eu tô simplesmente destravando ela com a prong, tá? Então eu não tô pedindo comando, posição, nada demais Eu tô usando o próprio momento dela de insegurança a meu favor Toda vez que ela quer se afastar de mim, eu faço um pouquinho de pressão Trago ela de volta pra mim, tá? Então aí de novo, outro momento de pressão Assim que ela cede, eu cedo Por isso que eu chamo isso de dança, tá? Às vezes as pessoas acabam não entendendo o quão leve esse processo pode ser Se você souber dançar conforme a música Por isso que o nome dessa história toda é dança Então você faz pressão, o cachorro relaxa, vem na sua direção, você relaxa também Então a gente ficou bastante tempo nessa primeira etapa Bastante tempo mesmo Só eu me movendo com ela A primeira coisa que a gente tem que fazer com o cachorro Principalmente com o cachorro assim Ou com qualquer cachorro na realidade, no início de qualquer processo de treinamento É estabelecer essa conexão, tá? Eu quero que ela entenda que a partir de agora Eu estou no controle E não só porque eu mando e ponto Mas porque eu vou advogar por ela também Ela pode confiar em mim Então é um pouco de uma dança de confiança Se você parar pra pensar Tem muita gente que se incomoda Em ver o cachorro nesse momento de estresse Mas se eu deixasse Se eu cedesse Se deixasse ela voltar pra ano Ela nunca superaria nada disso Por quê? Porque eu não tô pedindo nada demais pra ela A não ser que ela venha comigo É simples assim, tá? Então Eu acho que é um bom exemplo pra vocês verem Que o treinamento exige Que o cachorro Passe por situações de estresse Pra que ele supere essas situações, tá? É muito difícil pra uma cachorra como ela Tão jovem Tá presa, né? Dentro dessa bolha de insegurança De incerteza E no fundo, no fundo Isso só deixa Só faz com que ela se torne Uma cachorra cada vez mais perigosa Ela já teve episódio de mordida na família Ela já passou pro treinamento antes Mas eu acho que o gap dessa cachorra Tá justamente Nessa questão de Como a família Pode masterizar a comunicação com ela Acho que essa é a parte mais importante Que eu quero que vocês vejam Nesse vídeo inteiro, tá? O que eu tô fazendo aí A Ana, a dona dela, tá aí Vendo todo esse processo, tá? Os cachorros da gente Tão aí também E eu simplesmente Tô mostrando pra ela Que ela não tem motivo Pra ter todo esse pânico Ela pode simplesmente Se mover comigo Eu vou garantir a segurança dela Eu vou garantir o espaço dela Mas eu não tenho como Convencer ela com conversa Com carinho E passar na mão dela Vocês vão ver que ao longo do dia Eu vou Eu vou mexer nela Eu vou dar a comida pra ela Mas Primeiro eu preciso que ela venha comigo Então esse pedaço da dança Talvez sejam as coisas Que as pessoas desconsideram muito Mas é tão importante Principalmente quando a gente tem cães Com histórico tão complicado Como o dessa cachorra, tá? Ela poderia ter avançado bem mais Se as coisas tivessem sido feitas Com ela de uma maneira Que simulasse mais A vida de verdade dela, né? Então O que a gente tá fazendo aí agora É o processo de reconstrução mesmo, tá? Todas as vezes Ela tá de focinheira Então em alguns momentos Vocês vão ver Como a Ana tá numa fase Meio que de adaptação Na focinheira Então vocês vão ver De vez em quando Ela fica meio incomodada Querer esfregar a cabeça Em algum lugar Mas Na realidade O que eu quero que vocês Vejam aí É assim A gente simplesmente vai se mover E ao longo do tempo Ela vai começar A ficar mais calma Vai começar a ceder mais Vai começar a andar comigo De uma maneira mais orgânica Que é o que eu sempre falo Que acaba acontecendo Eu já fiz isso várias vezes Com vários cachorros Eu tô bastante acostumado A passar por esse processo Então tá aí A Ana A Renatinha Tá ali com a Emma Tiago tá aí também Eu simplesmente tô explicando Pra ela o processo Que eu tô fazendo Eu não tô exigindo Posição específica Eu não tô trabalhando Necessariamente com o comando Mas vocês vão ver Que agora eu vou dar Um pedacinho de comida Pra ela, tá Na verdade eu fiz alguns testes Pra ver como ela reagiria Se ela fosse de verdade Uma cachorra tão difícil assim Existiria uma chance Dela não querer nada Que eu oferecesse pra ela Então o fato dela aceitar Um pedacinho de comida meu É um sinal de que Ela não tá tão fechada assim Pra esse processo de instrução O que que tá de diferente Agora nessa parte do vídeo Eu reduzi um pouquinho a guia Porque ela já entendeu um pouco A questão da pressão Então eu só tô diminuindo A distância Pra fazer com que fique mais fácil Pra ela E agora Eu tô fazendo a introdução Do colar eletrônico Esse foi um dos grandes motivos Pelos quais a Ana veio com ela E por causa da dificuldade Da Ana de manipular ela Pegar as coisas no pescoço dela Medo de mordida E assim vai Então eu coloquei o colar nela Ajustei a pronga Ajustei ela toda direitinho E agora a gente tá fazendo Uma introdução do colar Foi muito legal a Ana ter vindo Pra gente fazer esse processo Com mais tranquilidade Então eu dediquei muito tempo Com essa cachorra no início Muito tempo mesmo Muito antes de pôr o colar E eu acho que isso é uma coisa Super importante pra vocês entenderem Quando eu falo que o colar É só um pedaço dessa equação Tá? Então eu tô vendo Eu encostei nela sem problema Até porque eu já tinha encostado Já tinha colocado o colar nela E eu tô fazendo a mesma introdução Com ela no colar Que eu falo pra todos vocês fazerem Colocar o cachorro no place Trazer o cachorro de volta pra você Colocar o cachorro no place Trazer o cachorro de volta pra você Usando o estímulo do colar Então vai ser comando verbal Estímulo do colar Pressão na guia Mas antes disso tudo Eu precisava masterizar com ela A questão de pressão e relaxamento Na guia, tá? Então se vocês estão vendo O mesmo processo aí Agora é só uma questão De desacelerar um pouquinho Trazer ela de volta pra mim, tá? Eu tô fazendo um pouco Dessas marcações no final Com um pouquinho de afeto Às vezes com ela Às vezes eu dou um pedacinho De comida pra ela E assim vai, tá? Tem muito trabalho a ser feito Num caso como o dela Principalmente considerando Que existe um histórico De quebra de confiança Das duas partes Dela com a dona E da dona com ela, né? Quando acontece essa questão Do cachorro morder o próprio dono A pessoa fica Tende a ficar Com o pé atrás com o cachorro O cachorro também Então A relação fica comprometida Um pouco nesse lado E você tem que às vezes Voltar alguns passos pra trás E reconstruir Mas o que eu tô fazendo com ela E ela sim Ela é uma cachorra Que conhece o exercício Do place Ela sabe ficar ali Então Eu simplesmente tô usando Coisas que ela já conhece E tô usando o estímulo do colar Como uma camada a mais Nesse processo Vai ser super válido Poder trabalhar Com essa cachorra No colar eletrônico Pra evitar Esses combates físicos E até pra se comunicar Com ela de uma maneira Mais clara, né? Tem muito da questão Da manipulação Tem muito da questão Do manuseio Da leveza Que as coisas podem Podem ser Da forma como As coisas podem ser Mais leves com ela, né? De uma forma ou de outra E é isso que eu quero Que ela não veja aí, né? Então agora eu tô me movendo Um pouquinho com ela Com o colar Eu tô trazendo Nessa fase agora A mesma ideia De pressão e relaxamento Que eu fiz antes Só com a pronga Eu tô fazendo isso agora Com o colar Então eu tô usando o colar Um pouco pra mover ela Até mim E pra manter ela Mais ou menos Dentro do meu perímetro, né? Mas de novo Não tô focando tanto Na posição em si Eu tô focando mais No movimento Se ela vem comigo Ou não, tá? Claro que A gente não pode fazer Muita coisa Numa sessão Tem uma limitação De até onde você consegue Ir considerando A quantidade de horas Que a gente foi com ela Em algum momento Você tem que deixar ela Descansar também Mas eu queria Que esse vídeo Ficasse com uma Demonstração Com uma ideia De coisas que podem acontecer Numa fase como essa Principalmente quando a gente Fala de reconstrução E como você vai ver Situações onde o cachorro Vai ficar um pouco mais tenso Vai ficar um pouco mais nervoso Até o processo do cachorro Começar a relaxar Tá vendo aí? Ela já tá numa etapa Bem tranquila em relação a mim Ela não teve problema nenhum Comigo Ela cedeu tranquilamente Mas sim É um ambiente novo Tem outros cachorros aí Que ela nunca viu Ela tá usando a focinheira Que é uma coisa que incomoda Ela um pouquinho Tá quente também Então a gente fez Bem as coisas Bem de leve com ela Deu bastante oportunidade Pra ela descansar E eu quis que isso fosse Só o início Primeiro o contato dela Com cola eletrônico De uma maneira mais leve A gente trabalhou Níveis bem baixinhos Simplesmente Eu tô arrumando aí Os pelinhos dela Foi simplesmente Uma oportunidade Só dela experimentar Essa sensação Pela primeira vez De uma maneira mais tranquila Entendeu? Então tá vendo Às vezes que ela esfrega o rosto Assim Justamente por causa Da focinheira Tá? Então eu tô fazendo Esse mesmo tipo De repetição Ela não tem Essa noção De posição Onde ela tem que voltar Mas tudo bem Isso não é o ponto aí Tá? Agora eu pedi pra Ana Pegar Expliquei bastante Pra ela O que ela tinha que fazer Só desse momento De pressão E relaxamento Mesmo com cola E a gente tá aí Só olhando Tá? A parte mais importante É a Ana fazer Tá vendo? O que ela vai fazer De diferente Quando ela tenta Esfregar um pouco O focinho Por causa da focinheira Nas pernas da Ana Que é uma coisa Que ela não faz normalmente Mas é por causa Da focinheira Tá? Mas tudo bem A gente tá vivendo Nesse cenário E é nesse cenário Que as coisas Têm que funcionar Então eu quero Que a Ana caminhe Um pouquinho com ela Ela sinta a sensação De manusear o colar De mover ela De um lado pro outro De ter um pouco Mais dessa leveza E experimentar Um pouco dessa dança Tá? Às vezes é Às vezes não Todas as vezes É super importante Que o dono do cachorro Tenha clareza De como manusear O equipamento E principalmente Fazer uma etapa De cada vez Eu acho que ela É uma pessoa Super dedicada E tá super afim De fazer as coisas Do jeito certo Eu quero A gente quer de verdade Passar toda essa certeza Pra ela Então eu quero Que ela viva Nessa hora É bom pra gente ver As variáveis do exercício Como que a Alkaia Se comporta com ela A diferença De fazer comigo Fazer com ela E estando todo mundo Nesse ambiente aí Como que ela reagiria Eu acho que ela foi Super bem Considerando tudo Que tava acontecendo Ao redor dela Apesar de no início Ela ter explodido bastante Ela não No fundo No fundo Ela é uma cachorra Que precisa muito Dessa clareza De alguém que tenha Bastante certeza Do que tá fazendo Porque tem bastante coisa Pra se reconstruir com ela Tá? Então agora eu vou pedir A gente fez essa parte Do movimento Um pouquinho Depois eu vou pedir Pra Ana estacionar No workplace Começar a fazer Um pouco do mesmo exercício Que eu fiz antes Tá? Então eu quero que a Ana Tenha a mesma experiência Que eu tive Que ela faça as mesmas Coisas que eu fiz Justamente Pra eu poder esclarecer As dúvidas Que possivelmente Ela possa ter Na hora de manusear O colar Porque principalmente Nessa hora Eu peguei a guia Pra mostrar pra ela Que quando se faz Essa introdução Do recall com colar Você tem toda uma questão De ter o colar Numa mão E usar essa mesma mão Eventualmente Pra encurtar a sua guia Quando o cachorro Vem pra perto de você Tá vendo? Então Eu vou acabar Tendo que usar Ter uma certa Masterizar um pouco Essa questão De usar as duas mãos Ao mesmo tempo Pra posicionar a cachorra Porque essa cachorra Não sabe isso Isso ela nunca foi trabalhada Em voltar pro place Quando você faz O recall do place Pra você Nunca ficou claro Pra ela Onde que ela tem que ficar Então isso é uma coisa Que ela tem que aprender Então eu tô mostrando de novo Como que você faz a pressão Pra trazer ela pro place Como você faz a pressão Pra tirar ela do place Assim vai Tá vendo? Em vários momentos Ela põe a pata na fusilha E assim vai Eu quero que vocês entendam Gente Que assim Acreditar que Um processo de reconstrução Ou até Muitas vezes De construção Ou de modificação Comportamental Com o cachorro Vai ser uma coisa Linda e maravilhosa E não vai envolver estresse Quem falar isso pra vocês Não tá mostrando a realidade Estresse faz parte Do processo de educação Dos cães Muitas barreiras Precisam ser quebradas E pra o cachorro quebrar Enfrentar essas barreiras Muitas vezes ele precisa Ter um pouquinho de estresse No início Como todo ser humano tem Muitas vezes Quando a gente não conhece Uma coisa nova A gente sempre fica Um pouco mais tenso no início Mas é com as repetições E a clareza de direção De informação Que a gente supera tudo isso Então Eu fiz questão de colocar Essa informação toda Aqui nesse vídeo Pra vocês verem Que Muitas vezes não é bonito O processo Muitas vezes não é Aquele cachorro feliz da vida Sapateando de um lado Pro outro Mas sim É um cachorro Que precisa reaprender Que precisa Reaprender a como se comportar Como responder com as pessoas Como se mover na guia E assim vai Tá Então tem bastante coisa Pela frente A gente ainda vai ter Outras oportunidades De trabalhar com ela Tá vendo agora Dá pra ver que ela Tá começando a ficar mais cansada Tá mais calor Ela tá incomodada Com a ficeira E assim vai Daqui a pouquinho A gente vai colocar ela Pra descansar E tomar água E assim vai Então Foi uma ótima oportunidade Pra gente conversar Pra gente Trabalhar junto Ver de frente A situação dessa cachorra Que é bem complexa A dinâmica de família dela É bem complexa também Então Todo mundo vai entrar Nesse contexto Eventualmente E a gente vai fazer Um trabalho bem bacana Pra colocar a família Num lugar de mais De estarem mais prontos Na verdade Pra trabalhar com ela É um trabalho Todo cachorro É um trabalho Pro resto da vida Mas Eu acho que tem Bastante coisa Que a gente pode Melhorar com ela Então tá vendo Agora deu pra perceber Que ela fica bem Agora ela já tá mais cansada Você vai sentindo um pouco Da frustração do cachorro Ao longo do treinamento É por isso que eu falo Que as sessões de treino Não são tão longas A gente fez várias pausas Mas a gente já tava Mais próximo do final aí Então Eu Depois dessa última repetição Eu pedi pra não Ela vai lá no cantinho E simplesmente Deixar ela descansar Que aquele cantinho É mais geladinho Ela toma água E assim vai Mas O que eu quero Que vocês tirem Desse vídeo aqui É Sim O processo O meio do processo Pode ser uma coisa Bagunçada Pode não ser tão bonito Quanto vocês gostam de ver Mas talvez seja a parte Mais importante Pra vocês enxergarem Reconstrução E modificação comportamental De forma geral Requer Bastante paciência É um jogo de xadrez É o que eu falei pra Ana É Aprender a fazer as coisas Com tranquilidade E saber que vão ter quebra-molas No caminho Mas você tá ali Justamente pra Ajudar o cachorro Se você Muitas vezes Todos os momentos de estresse Que vocês viram nesse vídeo É Pode parecer feio Mas dois dias depois Ela chegou aí Passou seis horas Nesse lugar Sem dar trabalho nenhum É quando você entende Que o que você fez aí Valeu a pena E como isso mudou A perspectiva dela Dois dias depois Ela também tava de focineira Ela não se incomodou Em momento nenhum Tinham mais de dez cachorros Nesse lugar Mais de dez pessoas Nesse lugar Ela ficou super tranquila Não deu trabalho pra ninguém Então assim É aí que você começa a ver Que você planta uma semente E você colhe resultados Mas sim Tem estresse envolvido E o estresse faz parte Do aprendizado Ele existe justamente Pro cachorro quebrar Essas barreiras E conseguir Estar num lugar melhor Mentalmente falando E esse é o objetivo Que a gente vai ter Com essa criança aí Com ela e com a Ana Que é uma pessoa maravilhosa E todo mundo Da turma do Bangalô Todo mundo que tá ajudando Nesse processo Mas é isso gente A gente se vê em breve No próximo vídeo